Porque o Departamento Estadual de Trânsito voltou a atender o público em todo o estado. Mas serviços como carteira de habilitação e veículos e multas só podem ser acessados por meio de agendamento no site do DETRAN virtual. E a gente esclarece para você. Olha só. O DETRAN de Santa Catarina reabriu as portas para atendimento ao público. É preciso primeiro fazer um cadastro para depois agendar o serviço que necessita. É necessário agendamento para a emissão da primeira carteira nacional de habilitação. Também para a renovação da CNH. Permissão internacional para dirigir o PIDE. Registro de estrangeiros. Apreensão de CNHs e restituição de CNHs apreendidas. Quem necessita fazer a transferência de um veículo precisa antes agendar. Da mesma forma, o primeiro emplacamento, a alteração de característica do veículo e entrega do Certificado de Registro de Veículos, o CRV. É necessário marcar hora para indicar motorista infrator e realizar recursos de multas e processos administrativos. Se encontrar alguma dificuldade, o contribuinte pode ainda optar por procurar o serviço de despachantes e centros de formação de condutores. DETRAN digital. Então, através desse aplicativo, também é possível fazer o agendamento. Ou então, se rebuscar com alguém da família, o filho, o sobrinho, ou até o despachante, que é credenciado pelo DETRAN, que ele vai poder auxiliar e fazer esse agendamento para os serviços que são essenciais e obrigatórios à presença do cidadão aqui na delegacia. A emissão do documento de licenciamento de veículo pode ser feita pelo próprio cidadão. O licenciamento do veículo, ele não precisa mais da presença do cidadão na delegacia. A partir do momento que ele tem as suas taxas pagas, IPVA pago, licenciamento pago, ele vai receber, através do seu e-mail ou no aplicativo digital, a confirmação desse veículo, a regularidade dele, para ele circular livremente no país. Então, esse aplicativo, com essas informações, são válidas em todo o Brasil e ele pode buscar, inclusive, ter a captura da sua CNH dentro desse aplicativo também e com a mesma validade em todo o território nacional. Aqueles que fizerem o agendamento devem ficar atentos às medidas de higiene, segurança e distanciamento adotadas pelo órgão para evitar aglomero de pessoas. Para a proteção dos servidores, o DETRAN adotou a redução no número de atendentes. Além das máscaras e equipamentos individuais de proteção, instalou proteção de vidros e disponibilizou álcool em gel em todos os guichês. Todo o acesso ao órgão de trânsito é com uso obrigatório de máscaras e a delegacia disponibilizou todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual aos seus servidores, como máscaras, luvas, álcool em gel. E também nós colocamos em todos os guichês de atendimento vidros para dar um pouco mais de proteção aos servidores e ao usuário. Então, essas são as orientações, né? Em Itajaí, o DETRAN está atendendo do meio-dia 15 às 5h45, de segunda à sexta-feira.